Música Alô, alô você amigo da RedeTV, muito boa tarde, são as imagens de Belo Horizonte, do Horto, onde quem dizia que Cano Caio estava morto. Hoje o Botafogo enfrenta o América, briga de cachorro grande no Arena Independência, e hoje temos uma presença feminina, uma bandeirinha na mão, uma guarda marucana, vamos ver como é que joga o América e como é que joga o Botafogo. João Ricardo, Robertinho, Alisson Wesley, Matos, Raul, Tiago Santos, Leandro Guerreiro e Toy, Mancini, Henrique Santos e Marcelo Toscano, representam o América, o senhor Ivanildo Oliveira. O Botafogo vem com Jefferson, Diego, Renan Fonseca, Diego, Guiareta, Carleto, Serginho, William Aram, Diego Jardel e Daniel Caronho. Olha, hoje o tempo vai começar jogando, Neilton e Navarro, técnico Ricardo Gomes, a arbitragem principal Vinícius Gonçalves Dias Araújo é de São Paulo, a dona Fernanda Colombo, a dona Fernanda Colombo, o Guiziana é de Pernambuco, a moça é a aspirante à FIFA, o assistente número dois é o Herman Grumel, Vani de São Paulo e o quarto árbitro é o mineiro Wanderson Alves de Souza. Boa tarde, Silvio Luiz, boa tarde amigos da RedeTV, Capela, Juarez, estou aqui ao lado do Ricardo Gomes, que está arrumando o time e o time dele está respondendo, é isso que a gente conversava antes aqui, né Ricardo? É verdade, é o início do trabalho, mas jogadores com qualidade, tem até uma mudança, o René, o Jair, agora comigo, mas o melhor é que nós temos qualidade no elenco, cada um arrumando do seu jeito. Está voltando para os jogadores de mais experiência, como o Daniel Carvalho, por exemplo, mantendo o Daniel. Sim, sim, é um bom jogador, tem categoria, tem categoria, isso é importante nessa fase que vai ser, aliás, na Série B, já chega, o primeiro jogo já é decisivo, porque quem é o time a ser batido é o Botafogo, então todos os jogos serão decisivos. Legal, Silvio Luiz, o Botafogo é o time, a defesa menos vazada do campeonato, apenas com 11 gols, fez 26 gols, igualmente o América, só que o América não perdeu ainda aqui na Independência, está invicto, 8 vitórias e apenas um empate, um jogo de 6 pontos, um jogo maravilhoso que se vê, tenho certeza, Silvio, um abraço. Ok, obrigado, Ceará. O América tem em 18 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 26 gols pró e 16 gols contra. O Botafogo tem em 18 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 26 gols pró e 11 gols contra. Como disse o Ceará, é o time com a defesa menos vazada da Série B. Acerte o seu aí, que eu vou arredondar o meu aqui em Osasco. Essa é a rodada de número 19 do campeonato brasileiro Série B do ano de 2015. Bonito uniforme do América, esse número 10 que estão vendo aí, era exatamente o Mancini. E está valendo! Quem me ajuda também nesta transmissão além do Ceará, Joane Soares, boa tarde. Boa tarde, meu prezado Silvio Luiz, Capela, meus companheiros do Ceará e todos que nos acompanham. Que jogo esse hoje, hein, rapaz? Eu imagino se não sair um gol até antes de 10 minutos, e eu acho difícil sair porque os times são cuidadosos. Então, o América está um ponto só na frente do Botafogo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, esse jogo, hum, rapaz... Silvio, se prepare, esse é jogo pra gente grande, hein? Capela, boa tarde. Boa tarde, Silvio Juarez, Ceará, boa tarde a você que está conosco na tela da RedeTV. É um encontro de boas defesas e um encontro de bons ataques hoje, esse Botafogo e América Mineiro. A gente pode destacar pelo lado da equipe do América Mineiro, o Marcelo Toscano, que é o artilheiro da equipe na competição. O Toscano já é um jogador de 30 anos, com passagens, inclusive, pelo futebol israelense. E o Serginho, né? Serginho do Botafogo, esse camisa número 5. E a chegada da queridão da equipe do América, chegava, mas foi voltado por esse certo número 5. Que tem a dura responsabilidade, Silvio, de substituir o Marcelo Matos. É um jogador que chegou pra cobrir essa posição, um jogador de 27 anos, revelado pelo Viver de Piauí, com passagens pelo futebol do Nordeste e também pelo São Caetano. Essa é a rodada de número 19, já disse, que teve ontem os seguintes resultados. Vitória ganhou do Santa Cruz na Bahia por 2x1 e é o líder do campeonato. O Paraná derrotou o Sampaio, também em Curitiba, por um gol a zero, na sexta-feira, quanto ontem. E o Atlético de Goiás acabou empatando com o Bahia 1x1 ontem em Goiânia. Estão jogando agora, neste horário de 16h30, Paissandu e Oeste em Belém. Náutico e Bragantino no Recife, ABC e Boa em Natal, e CRB e Criciúma. Sobrando ainda para a décima-noura rodada, dois jogos às nove da noite. Macaé e C... A... Era! E Mogi Mirim e Núver. É isso que vamos por isso. Vamos ver com aquela camisa, que parece um pijama, hein? É, Fletch! Tudo bem, vai o Diego! Vamos, tipo, vamos tocando, vamos levando. Não faz a falta não, boa, gente. Tem sido aí do Mancini. Mancini é o cérebro desse time do Alba. Do American. Não faz a falta não, não faz a falta não. Será que do lado da equipe do Alba do Fogo agora com o Diego de Gardel? Olha aí, agora doutor, então vamos lá. a marcação aqui é a altura do Guerreiro o problema com o juiz vamos ver o que ele marcou aí a chegada ali do Guerreiro fazendo uma falta, claro, falta para marcar em cima do Diego Jardim passou por ali o Neildo é, é que você não quer ir, deixa que eu vou vamos ver se colocar ali, olha como é que está a cozinha olha o pagode como está armado dentro da cozinha do América aí lá foi o Ricardo vai devolver para quem não brinca com aí não, cara, não brinca aí não não sei se ele for essa bola, mas dá para frente o Mancini é, na bilhada de jogo daquele lado tentando chegar a equipe do América um postão do coronel Henrique porque na frente dele o Carleto, ela vem a defesa do Botafogo vai ter trabalho hoje, hein, moçada vai ter trabalho é melhor para o Madrid que para o fundo, né, cara é melhor para o lado do que para o fundo a bola pertence ao time do América, chega por ali o Robertinho vai avançar o esqueleto, Robertinho sobre as vistas do jogador Neilton ela veio ela veio subida ali foi dentro e fez do Carleto agora eu vou contar uma coisa, esse jogo está prometendo, hein como disse o Café, era um jogo de defesas, de gols, defesas sai gol não, hoje não, ele está com cheiro de mortadeira isso aqui, meu cara boninho o Coutinho tem o Wesley, daquele lado ele tem o Alisson a quem veio buscar foi o Guerreiro quem que a gente pode destacar para a gente ficar de butunca nesses jogadores desses 22 que estão aí é o primeiro deles, né, Silvio, vamos falar do Marcelo Toscano jogador de 30 anos, né, um jogador que acabou colocando inclusive um jogador que estava começando a aparecer no futebol brasileiro que era o Bruno Sável, né, um jogador da base do América o Toscano ganhou ganhando a posição, né 30 anos de idade para o Toscano o jogador começou no Paulista de Jundiaí com passagens pelo Paraná, pelo Vitória de Guimarães pelo Figueirense, pelo Viranova, Cuiabá e Mirassol para que você identifique melhor o jogador Toscano é o número 11 do time do América está marcada a falta aí esse aí que você está vendo aí é o Toscano aliás, está com um belo corte de cabelo se era depois que você se puder me dar um endereço por gentileza do Marbeiro do Toscano que eu quero ajeitar o meu moicano, por favor é, eu inclusive fui até o cabeleireiro dele mas eu senti que não tinha clima para fazer isso na minha cabeça, Silvio da sua dá a minha ainda dá um pouco aqui com aquele mas ela está começando a ir embora mas tudo bem eu acho que ele fica bem com esse penteado aí seria o Juarez Soares que tem muito cabelo para a idade isso, isso o Jardel é a descida aí do Tiago o Juizão está parece correndo com o Black meia puxada rola e boa, olha no lance com o pé é, lá e cá ela não para esse é o capitão o nosso Jefferson convocado essa semana também pelo nosso amigo Tuga para defender a seleção brasileira em dois amistosos duvido que ele não esteja na relação de convocação a minha modesta opinião é o melhor goleiro que nós temos na atualidade E queremos cumprimentar Fogosamente A portuguesa Elidas Fortes A Luzinha Está completando 95 anos Se tivesse um ponto de juízo A aniversária da Luz Foi ontem Estava por aí O jogo está meio amarrado No meio de campo Como diriam os narradores Antigamente como eu Na zona de raciocínio Ali no meio de campo Ele chamava um dia A roda gigante Olha aí Olha o América chegando Vai mandar o menino Vai ali ou não? No caminho Vai em casa O menino viu ali No chute do Mancino É escandeio Do lado de lá Para a equipe mineira Vai Armar um pagode Na casa do Botafogo 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 Como é bonito assim De direita Veio com o Rosca No segundo pau Diria eu Joane Soares Moreira Na zona de raciocínio Está meio complicado É um jogo De muito cuidado Inclusive Pela classificação Dos dois times Para usar um termo De acordo Como você Lembrou aí Os meias arquitetos Não é? Que são os meias armadores Daniel Carvalho De um lado E Mancini Do outro Estão chegando Perto dos 40 anos Eles é que mandam Nesse meio campo Só que essa defesa Do Botafogo Realmente é muito boa O miolo da defesa Do Botafogo Para você ter uma ideia Acho que Renan Fonseca E Diego Tiareta Jogaram quase todas As partidas juntos Quer dizer Eles são O goleiro Da seleção brasileira Esse miolo Da defesa Do jeito que joga Carleto Do outro lado É duro fazer gol No Botafogo Você tem uma ideia O goleirão do Botafogo Aí Estava vendo a entrevista dele Ele quer completar 400 partidas Pelo Botafogo Beleza Já tem 386 partidas E se Deus quiser Vai completar 500 Vai completar esse Chega o fogão Chega em Costa e rola Por ali Tenta a descida Exatamente O que ele está colocando Na barra Mas na barra O nosso na barra Aqui Casa Casa Cidades Sábado que vem Tem gente que ainda Casa Vamos esclarecer Homem com mulher Vai casar com Hoje em dia Vai casar com uma senhora Hoje em dia É difícil é casar Hoje em dia Está tudo normal Mas fora isso Homem com mulher Com mulher Mas tudo Ele faz o que quer Da vida Lógico Sai por aí Wesley E já no meio Guerreiro Ninguém marca Daquele lado Olha a oportunidade Que tem Para descer Aí a equipe Do América Com o Mancini Sempre que o Mancini Pegar a bola O Robertinho Vai Para fazer Essa Boteu Juizão Diz que não foi Nada não Serviu Quero ver De novo Essa parada Aí Careca O tal de Vinicius Gonçalves Dias Araújo Que é de São Paulo Falou Que não Se não foi Não tem que falar Nada Cara Parado o jogo Calma Joga pra fora Joga pra fora Pra poder atender Daniel Carvalho Bateu no cara Errado Vamos ver Deixa eu ver Bom Eu não sei Hoje em dia Tá tudo complicado Bateu no braço dele Bateu Bateu No Da ponta Da chupeira O Running Dá escanteio É do lado de cá O levantamento De escanteio Para a equipe Do Matafogo Quando estamos A quase 13 minutos Do primeiro tempo Em Belo Horizonte Na Arena Independência Olha aí O cabeça de navio Aí O nosso Chimanino O Oliveira Vai de canhota Vai de canhota E foi de canhota Eu buscar aqui atrás Henrique E é sempre pelos flancos Principalmente dele E você não sabe o que é flanco É pelos lados Que a equipe do América Vem vindo aqui Olha o Tony chegando Tentando limpar Pra lá Pra cá Pra trás Opa Sobe o pano Meu filho Calma Eu daqui de Osasco Vi Embaixo da saia Henrique Um abraço Para o pessoal Do Rio de Janeiro Que nos assiste agora Principalmente Olha aí O empenimento Há uma semana Meu amigo Tete Alfonso Por segundo Botafogo Você acompanha sempre O Betão Bruno Goloche Obrigado Também Você que é Botafogo Botou no Facebook Outro dia Botafogo Descendo a ladeira Não sei porquê Não sei porquê Um Botafoguense Falando isso Do Botafogo Ô Bolote O Botafogo Tava difícil de ganhar E na última rodada Ganhou do Ceará Agora para Agora para Vamos observar O frelódio O cara tem É Ótimo quadrado É Segunda Ele tá mancando A hora certa São quase 16h43 agora São quase 15 minutos De jogo E a partida Realmente tá equilibrada É A primeira vitória O técnico Ricardo Gomes Foi na última rodada Ganhou bem E ele pediu calma Daqueles caras Confiando Falar Há uma afobação Generalizada No futebol brasileiro Hoje Se o treinador Não ganha três partidas É mandar ele embora Ele realmente conseguiu Uma vitória Classificou bem O Botafogo Igual lá em frente Esse Olha Eu tava olhando aqui Tem um juvenil No estímulo do Botafogo Voltaram as cobras Criadas todas aqui Todos aí É meu filho Olha aí Facebook.com Barra Esporte Aquele TV Pra que isso aí? Pra participar conosco Você deixa aí O seu recado Depois logo mais A gente bate um papo Aqui por meio da rede TV Ok E esse aí O que é isso aí? Item Hashtag É a hashtag 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 Série B na rede TV Também você deixa lá Sua conversa Que depois a gente Recupera e bate um papo Com você Uma conversa mole? Não Pode ser Cada um Cada um Alisson Ao vivo Ceará É Eu comecei com o Ricardo Gomes Assim um pouquinho Antes do jogo Alguns minutos E ele tava me falando Eu falei da Da volta aí No time dele Do Diego Jardel Já que tá jogando A confirmação Do Willian Arão Que é experiente Daniel Carvalho Esse Navarro Que ele tá mantendo Então ele disse que Ele precisa jogar A Série B Pra ser campeão Ele tá montando O time dele Pra ser campeão Então A torcida precisa ter O mínimo de De calma Porque ele não tá Ele tá entre os quatro E pra ele poder Armar o time dele Ele quer um time Experiente Não tem dúvida disso Olha a bola Que o enfiou Toscano Daquele lado Pra chegar A do Henrique E agora do lado O primeiro tempo Você pode ver Na repetição Ele sumiu sossegado E mandou Tocando o direito Do Jefferson 1 a 0 Jogada manjada E a virada de bola Que foi feita Da esquerda Atravessando o campo Todo Pra bola cair Com o número 7 Henrique Santos Que fez o cruzamento Foi realmente Jogada de um atleta Super experiente Que é o que tava Valendo na Série B A virada do jogo Quando virou Por lá De lá Pegou a defesa Do Botafogo E torna Você vê que o Jefferson Ficou olhando Pra bola A virada foi feita Pelo Toscano Que nós chamamos Atenção Logo primeiro Número 1 Experiente Veterano Um passe Vida no botão Uma coisa Que você disse Tiago Tiago É um jogador De 25 anos Revelado pelo Nacional O time de Minas Gerais O Nacional de Minas Gerais E uma passagem Para o futebol paulista O Inês É um jogador De marcação Silvio Basicamente Uma desavança Também Recompõe ali Pra armar E é o terceiro gol Dele Nesse campeonato Brasileiro Da série Terceiro gol Portanto No Tiago No 5 No time Do América Mas eu posso Minha vez Com a chegada Do Toro E o lançamento Tem profundidade Com a corrida E a chegada Lá atrás Da ataca Do Botafogo Eu não sei não O Joanes Que atou o gol Nessa década Do Botafogo Mas se vocês Podem ver A repetição O lance Se curte Calma Calma Vai devagar Já que cabeceou Absolutamente Livre Não tem Podem E aí o descuido Do Botafogo É a marcação Que do Desse lado direito Da defesa Do Botafogo Através do Diego Que tá deixando O Toscano Trabalhar Ele é um artilheiro Do time Tem oito gols Mas ele não tá trabalhando Da dentro da área não Ele saiu da área Do lado esquerdo E a defesa Do Botafogo Não tá prestando atenção Nesse detalhe Vamos ver daqui a pouquinho Na repetição No gol No intervalo Talvez Aquilo que eu observei Ele cabe Absolutamente Tretil Olha no Havaí Olha esse campeão Aí aqui Do América E é gol do Papão Paysandu Leandro Cearense Paysandu Faz um Oeste Tem zero E esse resultado Vai aproximando Paysandu Do G4 O lado de cá O levantamento Descanteio Para a equipe Do América Olha o Tony Lá dentro Olha o Thiago Lá dentro Olha aí O Mancini Pra cobrar Veio jogadinho Ensainhado aí Com o Raul O Juiz Não tem que dizer Se foi Ou se não foi Se foi Apita E pronto Não precisa ficar Fazendo sinal Que não foi nada Não Se ele não apitou É sinal Que não foi nada Isso aí Acaba provocando Sei lá Olha a virada De jogo Que ele deu O Serginho chegou Olha a chegada Do número 5 Quer ver Olha onde Ele cabeceou Você viu A merda bobeada Ali na defesa Do fogão Mas não tem nada Não Tem muita água Pra correr Embaixo dessa ponte A gente procura Lá na frente Alguém O Botafogo Não chega Faz tempo Vamos lá Atrás Wesley Como já estava Parado o jogo E marcando Uma falta Aqui no meio O Vinícius Galsalves Acertar ali O Daniel Realmente Uma falta Feia do É Poderia até Estrear o Pagode De Canhota Daniel Por lado esquerdo Quem é que sobe De Cucurupo Só tiro de meta Então vamos dizer o seguinte Pra você Brasileirão Série B É aqui Na Rede TV Metobras Grid Gasolina Se escolhe Assim Vai bater Nela O João Ricardo E a bola Pertence Mais uma vez A equipe Do América Nesse Lateral Aí Em frente Onde está Xivanil Não sei Mas que ele Já subiu Vários times De divisão Ele já Inclusive O América Ele subiu Duas vezes É o apelido dele É o apelido dele A cabeça dele Não parece Pia Ah Aparece sim Viu A mão saiu Cara O cara O cara é magrinho Magrinho Pequeno Tem 1,68 1,67 Bem magrinho Ele era muito mais magro Do que ele é hoje E a cabeça dele Já era desse tamanho Você imagina Quando ele era Quando ele era magrinho A cabeça dele Já era desse tamanho Sabe que eu tenho um amigo meu Chamado Murilo Fraga Que também tem uma cabecinha Pequenininha Quando ele Murilo cabeça De navio Não, não É o seguinte Ele Já era pequeno A mãe dele Mandou ele na frente Ele falou Me dá uma cesta A mãe A mãe falou Vai Traz no chapéu Mesmo Dá pra comprar Uma coisa de laranja É Murilão Aí a moça de novo Chegando Apertando o Américo Opa Na ponta da moto Arruma lá dentro Renan No Américo lateral E a peruca dele É brincadeira Que isso Que peruca O que cara A peruca A gente diz Quando o cara Tem um cabelo bonito A gente fala Na gíria É lógico Aí Raul Marileto Tudo chegando Por aqui Olha lá Raulzinho Bica Nela Série Bem assim mesmo Vai pro mato Que é de campeonato O Flamengo Vamos aqui Ao lateral Que convence A equipe Do Batapogo Aqui o relógio Da moça Tá certo Aquele relógio Que ela tá usando Você viu Ao vivo Tem cara que só olha Pra bandeira Viu O nome dela é Fernanda O Liana De Pernambuco Impressionante A torcida A torcida tá O tempo todo Falando com ela E o jogador O jogador até chora Passa do lado dela Até chora É mesmo Você não acredita Criança é um monstro É mesmo O que que é isso É mesmo O que que é isso Dá uma Pedir pro câmera Fazer um Fazer um take Dela especial Pra você Você vai ver O que que é isso Aqui Polícia militar Parou Parou Jogaram os cacetetes Tudo pra bate Arrearam Toda a arma A mulher Tá fazendo Um estrago Tava ajudando Na tranquila Com o Jardel Aí vem o Romano Toscando Olha de novo O lançamento Ó Sem jogada Trenada Cara É sem jogada Trenada Pode escrever Virar o jogo De um lado Com o outro Com a velocidade Do Cedinho Pegar A defesa Do Botafogo Com a calça Na mão É E esse lateral Diego Tá jogando Nesse cargo Hoje Tinha que chegar Pra marcar Será que não tem Um cara Pra falar Encosta nesse Do Toscano Aí Que ele tá Deitando aí As suas costas Acompanhada Diego É da base Ele entrou nessa Pra substituir O Gilberto Que foi negociado Com a Fiorentina O Jardel do Botafogo E o titular Também tava sendo O Luiz Que saiu Que hoje Não tá podendo jogar Quer dizer O jogador Tem que falar Pra ele Dar uma cobertura Pro menino Aí Permanece 1 para o América A 0 Para o Botafogo Com o nosso placar Da RedeTV E lá Em Belém O Paisenou Vai derrotando O West 1 a 0 Olha lá Briga no meio Com o Tiago Número 5 Autor Do gol Do América A virada Pesanita No Viegueiro Encontrando Sempre Desmarcado Naquele lado O Botafogo Não marca O lado direito Do América Serginho Ou Quando parece Por ali O lateral direito Agora sim Agora Realmente Ela está fazendo Um estrago Na torcida Relógio Um pouquinho Desacredito Quadrado Moderno Com fundo azul Beleza O Westley Tem um lado De esquerda Aqui O Raul O Raul O Tony Parece que o América Recolheu Um flap O Tony O que eu vou Dizê-lo em casa Primeiro O que eu vou Dizê-lo em casa Meu Deus Meu Deus Meu Deus E agora Faço uma pergunta Aonde anda A revelação Do nosso glorioso O Botafogo O Botafogo Aquele centro Na volta Luiz 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 está na reserva Hoje Porque as vezes A prensa estraga O moleque Estreveu bem Fez gol Jogou bem Já votaram O cara Como sendo Craco O Botafogo O Botafogo Ele contratou Dois uruguaios Um deles Está em campo Que é o Navarro Essa camisa Número 9 Jogador de 30 anos Inclusive Ele não conseguiu Desenvolver totalmente A sua carreira Ele passou por alguns clubes Poucos clubes E ficou um período Parado Porque ele Na verdade Teve que Se tratar De uma doença Ele teve um câncer E se recuperou E voltou ao futebol Boa em feira de bola Aqui Não fosse a marcação Ali feita pelo Raul Mesmo assim A bala do Fulcão Chega em pega Ele está no dia Na última partida Que nós fizemos aqui Esse centro Abando do Botafogo O Navarro já Não jogou uma boa partida Na última não Ele fez gol Acho que foi ele E Neilton Que fizeram o gol O Neilton também Não está cumprindo Hoje uma boa partida Então Botaram o menino no banco Ele está trocando A juventude Pela experiência Só que o Navarro Faz tempo Que não dá um chute No gol A bola não chegou Nele até agora A bola não chegou Não No Uruguai até agora O defesão Você viu Ao vivo O que eu posso Observar aqui Para ajudar vocês É o seguinte O Daniel Carvalho Está sendo Fortemente marcado Ele pouco consegue Dominar a bola Virar e pensar Nem pensar Mas sendo fortemente Marcado Entendeu Então isso Olha lá Como é que o negócio Pega com ele Então É difícil Para armar as jogadas Não tem como armar Ele que arma Ó Ele que arma Como o Mancini A arma do time do América Só que O América marca O Daniel E o Botafogo Não marca o Mancini Eu fico um pouco Precavido Com essa Fala de tese Com essa tese Que a bola não vem Para o centroavante Ele que se vire Ele é centroavante Ele é goleador Tem que abrir para as beiradas Sai para a esquerda Sai para a direita Sai da área Vai ficar na área Esperando a bola Então põe uma rede E fica deitado lá Que isso Ele tem que sair Para dar espaço Se ele está livre A bola chega nele Se ele está marcado Ele não vai pegar na bola Nunca Olha o toque Foi do Mancini Aquele lado do Robertinho Olha como Olha como o América Trabalha fácil A bola daquele lado Quando aperta a coisa Joga para trás Joga sem centroavante fixo O Toscano Fica aqui pela esquerda Com o Henrique Pela direita Sem filtrar Enfiltra o Tone Enfiltra o Mancini Tone é número 20 Esse careca número 20 É que está fazendo O diabo do meio de granto Do Botafogo Olha lá Esse careca aí Tem gol E vai muito bem Obrigado Criciúma Do seu Petkovic Criciúma Jogando fora de casa Faz um a zero Em cima do CRB E hoje A realidade do Criciúma É uma realidade G4 Silvio Está em oitavo lugar Trinta pontos Três atrás Do quarto colocado Que é o Bahia Olha o Tone Acompanhando a jogada Que vem ali Como assim O Sérgio Pelo lado direito Vai meter a direita Na parte da cozinha Inspirou o gato dele Na dentro Passa aqui Olha sim Diego Daniel Vamos ver se o Botafogo Consegue sair Fazer o Guarão Vem cá Mais uma vez Diego Tem dois Tem o Diego Quatro E tem o Diego Jardel Que é o dez Renan Agora está todo recolhido O time do América Só você ficar observando Tomou o irmão que está caipirinha na feijoada Olha direito o jogo Não fica atingindo o jogador Não O Guarão É A marcação da A saída de bola No Botafogo Está complicada Todo o time do América No campo de defesa E o Botafogo Querendo um buraco Para dar o bote Não está conseguindo Não deu a falta Vinha que ter dado a falta Lá embaixo Vinha que ter dado a falta Lá embaixo Não deu Olha o América Chegando com perigo De novo Não Ele quis dar uma vantagem Que não existia Aí Se machucou Tudo Guerreiro Ah Descida agora Do Raul Olha o Jesus O Botafogo Ele não sabe Se dá o bote Se não dá o bote Olha lá Cuidado Que aí dentro Da cozinha Derrama o feijão Cara É perigoso Vamos para quase 33 Dá uma olhada Olha como o jogador do América Segurou E ele O juizão O juizão Está com medo De sobrar Meu filho Jardel É o seguinte Brasileirão Série B É aqui na Rede O NX Baixe o aplicativo E anuncie grátis Desapega você também Vai sair do Vagareira Do Oeste 1 a 0 E Cristina Vagareira CRB 1 a 0 Bora do fogão Mais uma vez Diego Ali atrás Renan Mais atrás Sua foto Ele está Para o Jeff Agora Está saindo Do Guiareira Vamos para 34 Se ouviu Ao vivo A torcida do Batafogo Está bem atrás de mim Bem perto Você sabe que hoje As arenas Os caras ficam bem perto da gente Os caras estão Estavam O cabarado aqui Estava grudado aqui Me chamando Me chamando Me chamando Eu atendi o cara Ele falou assim para mim Fala para o Silvio Luiz Dizer lá Que o time está parado O time está parado Falei Bom Vou falar Já falei O time está parado O time está parado O time está parado O time está parado O time do O Gilmanito Foi um grande Médio Volante Hoje fala Primeiro Volante Segundo Volante Na época do Brandão Ele foi campeão Foi espada Que jogou na seleção Brasileira O Brandão Jogou aí com a seleção Ele sempre foi um jogador Muito inteligente O treinador falava uma coisa Para ele Ele aprendia Repetindo dez vezes A mesma coisa Então ele sabe armar o time Então ele armou o time do América Que está jogando aí O América Ou faz a marcação Para evitar a saída de bola Como o jogador Está atrapalhado Ou deixa o Botafogo Vim Olha a besteira do Tiareta Jefferson Desculpa Não, tudo bem E deixa o time Passar do meio de campo Quando o time ameaça Passar do meio de campo O América aperta a marcação E o Botafogo Não consegue sair Dessa marcação Ele não está parado Está correndo Mas não consegue sair Não Ele veio até o meio de campo O Gilmanito falou Pode deixar eles vir Até o meio de campo Quando passar do meio de campo Aperta a marcação Não só aperta Como sai Para o contra-ataque Então O Thiara avisa O rapaz que te chamou Que o time não está parado não É a boa marcação Do América Que não está deixando O time jogar Vamos saber A preparação física Tem esse time também Já vamos agora para Quase 36 O gol marcado Pelo número 5 Tiago Está dando a vitória Ao América Até agora Repetindo para você Que acompanha a série B Olha a companhia Chegada Do Navarro Primeira vez Que o Navarro Consegue pegar na bola A bola é boa Vitória 2 Santa Cruz 1 Paraná 1 Sampaio 0 Atlético de Goiás 1 Bahia 1 Isso aconteceu tudo Ontem Na rodada Número 19 Chegamos portanto A metade Campeonato da série B E tem gol nela Tem gol É gol do Náutico Patrick Vieira Náutico 1 Bragantino 0 Com esse resultado O Náutico ainda não entra no G4 Mas fica na beirada Agora para movimentar O placado Desta tarde Fica faltando Só o ABC Sem gol Está aí para você Os cinco primeiros Você percebe que Vitória e América Mineiro Nesse momento Dividem a liderança A questão é os critérios E o critério que separa O América Mineiro Da liderança do campeonato É o saldo de gols Olha que boa falta Perigosa para a equipe Do Batafogo Comitida em cima Do Jardel Dá uma olhada O Número 8 O guerreiro chegou Para não perder as viagens O Thiago Número 5 Para que a boa ajuda E é o Carleto É o Carleto Você viu que ele já passou Manteiga na criança ali O Mancini fica falando Alguma coisa Dos quais pescois dele ali E ele marca a barreira De costas Olha ele é diferente Ele vem de ré Normalmente não sabe Você anda de frente Você anda a barreira Você anda a barreira Meio longe Meio longe Está bom Olha o senhor Vamos ver Ele não tem spray Ah tem spray Já ajudou o spray lá E ele quando passa de ré Ele anda mais depressa Então a distância é maior Viu Lá vai o Carleto de Canhoto Numa cobrança perigosa Que favorece o time de Botafogo Todo mundo como o Papai Noel Na barreira do América Ela vai É É É do Matafogo Gão Vira comigo no replay Foi, 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 foi Ele e Carleto É dele a camisa número 6 Quando eram jogados Quando eram jogados Os venosos Trinta e oito No primeiro tempo Em Pelo de Conte Ela foi lá para lançar o caminho No fundo do gol do América Agora América 1 Botafogo Também Você será O que é que só você viu Olha O Mancini deixou O Carleto bastante irritado Né Porque ficou o tempo inteiro Depois desse lance Ficou o tempo inteiro Enxuriçando ele ali Dizendo Ali Na orelha dele Alugando, alugando, alugando Porque ele sabe que o Carleto chuta bem E na hora do chute Você vai olhar a jogada de novo Ele levantou o pé Para atrapalhar mais Não adiantou Carleto é experiente Se bate muito forte E fez o chamado golaço A bola Se a gente ver de trás Ela criou uma Uma parábola Ela saiu de um jeito Voltou E saiu de novo O goleiro Não teve chance, senhor É, né, gente? É E todo mundo sabe O potencial do Carleto, não é? E o futebol brasileiro está assim A bola parada hoje É uma salvação para o técnico Para o time Quando não consegue Engrenar Como o Botafogo Não conseguiu até agora Os 35 minutos A bola parada É absolutamente legítima Vale para quem Tem bons lutadores E mais uma vez Essa bola do Botafogo Como serve para outros times No caso do Botafogo Conseguiu Resolver o problema Pelo menos por enquanto Eu acho que o Ricardo Vai arrumar o time A gente tem que considerar também O Botafogo está jogando No campo do América Esse campo aí Que todo mundo fala Caiu lá Está morto Esse campo é do América Aliás, é o único time De Minas Gerais Que tem campo próprio É o América Esse campo é dele Independência E o Carleto Segundo gol O Carleto Nessa Série B É um jogador de 26 anos Com passagem por vários clubes A gente pode destacar Por exemplo A passagem dele Pelo Fluminense E do São Paulo Por outras equipes A última equipe dele Era o Havaí Antes de desembarcar No Botafogo Vamos para 40 minutos Tudo igual Na Arena do Independência Quando o Atlético Joga aí Que fala Deu no 8 Está morto Parece que a torcida Do Botafogo Acabou acordando Quem estava dizendo Que o time estava parado A marcação Feita de Pedro Robertinho A detentiva De encontrar o Jardel E a arrumação Da casa Feita de Pedro O Guerreiro Está bem o Henrique Está bem o Henrique Liga ali com o Mancini Lateral para a equipe Do América Determina a arbitrage O assistente Número 2 O senhor Herman Rubel Pan Está bem Edição Doninho Henrique É agora o Botafogo Trancou Fechou a casinha Olha o Toscano No vazio Para tentar chegar Daquele lado Na ferro Do Roberto É escanteio Para o time do Roberto Mais uma vez Chamado Para a cobrança Mancini Viu como ele levantou O pé Na hora que o Galeto Saiu para bater Ele levantou O pé para trabalhar Mas não de atorado Ela foi lá Balançou o cabinho No fundo do voo do Amé Dá o pacote Na casa do Botafogo Jefferson Vamos lá na frente Para ver se esse time Consegue correr Falta cometida Pelo Raul O jogador Ele se curou Derrubou O Jardim Esse juiz Conversa muito Também Foi a batutar O jogo Foi para dar paleta Daniel Tem que explicar Para o cara Por que que ele apitou A aveira do Diego De direito No meio da cozinha De lado Ninguém do Botafogo Foi buscar serviço Lá atrás Henrique Ele tentou Encontrar ali No meio O guerreiro Opa Pó Pará Contra a equipe Do América 14 Tá marcado 17 horas e 11 Horário brasileiro De inverno E o Galeto Vai de novo Bater nela Mas ele tá longe Não é que ele acerta Eu saio pelado Aqui Pela avenida Vamos ver Não Carlinhos Não acerta não Carlinhos Olha 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 Tava até o Carlinhos Rocha impedido Tem gol É o empate do CRB CRB 1 Criciúma Também 1 CRB vai tentando Se distanciar Da zona de rebaixamento Quem abre Quem abre é o gol esporte Um minuto Um minuto de acréscimo Vamos por tanta 46 Juarez E o jogo foi bom Foi bom Foi equilibrado Era o que se esperava O time do América Fez o gol Numa jogada Trabalhada Depois parou E o Botafogo Devagarinho Foi comendo Pelas beiradas E empatou Ficou tudo Pro segundo tempo Né senhor Olha aí A bola enfiada Ali pra tentativa De chegar no centro Da Mante Naval É apenas esse canteio Determinado pela arbitragem Que vai ser cobrado Do lado de cá Olha aí Meteu uma carrapeta Nela Vai pro levantamento Leilton Armado Pagode Na casa do América Boa tarde Deixe a madame Por favor Não fique na frente Na bola Por favor Eu não vejo a bola Agora sim Obrigado Rosqueou Segundo pau Quem subiu Lá de dentro Foi o Thiago Tá impedido O madame Levantou aqui Ele não soube Depois que batou Os canteios Saí do impedimento Saí e volta Um pouco Foi um bom jogo Dois gols Alguma informação extra Não Por enquanto não Um jogo em que o Botafogo E o América Vão permanecendo No G4 Na Ciro O América Agora não mais Divide a liderança Com a equipe do Vitória Quem tá gostando desse empate Claro Que é o Vitória Tenta sair O carleto Do Marro De lá Na marcação Em cima dele Está o Guerreiro O Botafogo Deu uma perna Numa melhorada Ou foi o América Que parou De ir pra cima dele É, não acreditou Fez um a zero Ao invés de buscar O segundo gol Ficou na queda De resguardar E garantir Um a zero Muito pouco No primeiro tempo Não tem cabimento Quem faz o primeiro Tem que correr atrás Pra fazer o segundo E matar o jogo Resultado Vai pro vestiário Com um a um No segundo tempo Vai ser outra conversa Porque o Ricardo Vai arrumar o Botafogo O Ceará Eu tô com o meu relógio Aqui meio desarrumado Você pode fazer um favor Pra mim Pra eu terminar O primeiro tempo Pergunta aí Pra dona Fernanda Qual é o horário Qual é a hora No relógio Da dona Fernanda Fazem o favor Faremos o possível Faremos o possível Terminou a primeira etapa Um para o América Um para o Botafogo Vai lá Será Pois é Porque você não pode Nessas horas Nessas horas difíceis Jogo complicado Tomamos o gol Na minha opinião Que não sei se estava Impedido ou não O ponta direita deles A gente costuma Treinar bem isso aí Mas enfim Não costumo falar De arbitragem A gente melhorou Depois do gol deles Crescemos na partida Eu acho que Se a gente continuar Nesse ritmo A gente tem tudo Pra virar o jogo No segundo tempo E sair daqui Com o Vitorioso O que o Mancini Falou pra você ali Que ele ficou Te enxuriciando O tempo inteiro Não é O rapaz Eu não sei o número 5 Deles que fez o gol Ele tá o jogo inteiro Provocando o nosso time O time dele Estão sossegado Em campo E ele falando Xingando Aí eu fui passar Pra pegar a bola Antes da falta Ele me deu um tapa E o Mancini Achou que eu Que tinha dado o tapa Nele Não Mancini Não fui eu Ele ainda pegou E falou Chuta lá em cima ainda Aí eu falei pra ele Tá aí Tá lá em cima a bola É o negócio é o seguinte Série B é aqui na Rede TV A equipe de jornalismo da Rede TV Vai acompanhar de perto as manifestações em todo o país Nossos repórteres estarão nas principais capitais ao vivo Para trazer todas as informações pra você Acompanhe tudo de perto no especial manifestações Neste domingo 15 pra 5 da tarde Aqui na Rede TV Combustível Segundo o dicionário Qualquer corpo que combinado com outro Produza uma reação química Liberando energia na forma de calor Tem combustível que já nasce como brasileiro Os outros a gente desenvolve aqui Nova gasolina Petrobras Grid Maior desempenho Máxima eficiência Petrobras Grid Gasolina Se escolhe assim O que é isso? Vai vender sua bike? Eu só quero ser feliz Botar essa bicicleta pra vender na OLX E poder me orgulhar de com a tua avó de férias no Ceará Desapega, desapega OLX Mega feirão atacadão dos Eletros Cozinha compacta Em aço e tatiaia Em dois padrões de cores 39 e 90 iguais Samsung Galaxy J1 Quad Core E tela de 4.3 Só 47 e 90 iguais Sem juros Medio de 43 Full HD Apenas 124 e 90 iguais Tabfone com tela de 5 Dual Chip 3G Só 28 e 90 sem juros Máquina de lavabo Gasta em 11 quilos e sexto em OLX Só 99 e 90 iguais Mega feirão atacadão dos Eletros Geisel Em frente ao Almeidão A projeta está cada vez maior e melhor Mais conforto, qualidade, variedade e preço baixo pra facilitar seu dia a dia O setor de aluguel de máquinas é o mais completo da Paraíba Com equipamentos de alta performance, containers, geradores, rolos compressores, torres de iluminação, tesouras, lanças telescópicas Empilhadeiras, manipuladores, bobcats e uma grande frota própria Projeta, material de construção e aluguel de máquinas Olha a hora, olha a hora Intervalo da Série B pra todo o Brasil e para o mundo via internet São 5 da tarde e 20 minutos Agora, horário de Brasília Série B ontem com jogos importantes, hein? Um deles foi o Vitória que recebeu o Santa Cruz com gols Vamos ver O Vitória entrou em campo pra manter a liderança O Santa Cruz mirava o G4 No barradão, o time da casa começou atropelando Com menos de 5 minutos de jogo Neres deu um carrinho em Heiner e o Juizão marcou o pênalti Será que foi? Escudeiro cobrou no cantinho direito do goleiro Thiago Cardoso Que acertou o canto, mas não achou a bola 1 a 0 Logo depois, Elton aproveitou o cruzamento na área Subiu mais alto que todo mundo E fez mais um pro Rubro Negro Que já ganhava de 2 a 0 Com menos de 10 minutos de jogo Jogando aqui dentro do barradão Eu sempre peço a eles pra que inicie o jogo com muita força Que volte em ritmo no jogo E o Vitória acabou fazendo em 7 minutos 2 a 0 O que de certa forma facilitou nossa ideia de jogo Mas o Santa Cruz sabia que ainda tinha jogo E foi pra cima com o grafite No contra-ataque, Lele recebeu um lindo passe E tentou encobrir Roberto Fernandes Olha como a bola passou pertinho Antes do intervalo foi o Vitória que assustou Com esse chutaço de Diego Renan No segundo tempo, Santa que conseguiu fazer um gol rápido Luizinho apareceu por trás da zaga e diminuiu o placar Aí o Vitória acordou de novo e passou a dominar o jogo Escudeiro mandou essa na trave Na sequência, David limpou todo mundo e chutou pra fora Vitória, líder, 2 Santa Cruz, fora do G4, 1 Vitória fez na minha maneira de ver o melhor jogo desde que eu cheguei aqui É, o primeiro tempo impecável E o segundo tempo onde soubeu de ministrar partidas Já que o jogo é América Mineiro e Botafogo Meu recado é pra vocês mineiros e cariocas AiFood, o novo jeito de pedir comida Como assim? Eu vou explicar Você que está aí assistindo o futebol da Série B Bateu aquela fome? Então baixe o iFood e peça sua comida aí Direto no seu sofá A iFood é moderna, é prática e está presente em mais de 100 cidades brasileiras Tem muita variedade para todos os gostos e bolsos Olha, eu vou te mostrar Você baixa o aplicativo no seu smartphone Informa seu CEP, escolhe o restaurante Escolhe o prato que mais te agrada e a forma de pagamento O iFood, gente, ainda vai mostrar o tempo de espera Vai avaliar o restaurante e quais tem promoção Tudo online, rápido e muito fácil Baixe o aplicativo ou faça como eu Acesse www.ifood.com.br Aproveite esse intervalo para pedir o seu Que eu já já vou pedir o meu Tá com fome? O iFood te salva iFood baixou, pediu, comeu Encrenca em dose dupla Hoje, tem diversão com os melhores momentos Não perca E amanhã, encrenca, inédito Tem zap zap na área Cuidado por onde passa Piscuidêbado Se faz de manobrista E assusta os motoristas Por quê? Não, calma, você não tá brava Calma nessa área A luta do século Reginaldo Holyfield e Luciano Todo Duro Se enfrentam nos ringues após 11 anos E mais, o desafio do galo continua Hoje, meia-noite e meia Melhores momentos E amanhã, tem encrenca, inédito Às 8 da noite O mundo empresarial vai mudar em João Pessoa Seja o líder do seu destino Avenida Shopping Offices Na Epitácio Pessoa Empresarial com 22 pavimentos Salas de 34 a 358 metros quadrados Shopping com 46 lojas Praça de alimentação com 500 lugares Cinco salas de cinema E cinco subsolos de garagem Plank Business É da Plank Hoje, você vai falar com todo mundo Com o mundo todo Porque celular de verdade E aqui, meu camarada No Armazém Paraíba Tô te mostrando aqui, ó O Moto G terceira geração Olha que preço campeão Só 10 de 89,90 O pessoal caprichou, hein? Esse é o Samsung Grand Prix Aquele pra selfies perfeitas Sorria Olha o precinho Só 10 de 69,90 Inacreditável Esse smartphone da LG Olha que preço campeoníssimo 12 de 15,90 Mas é só hoje Aqui no Armazém Paraíba Intervalo da Série B para Por enquanto América Mineiro 1 Botafogo Carioca 1 Jogo em Belo Horizonte Estádio Independência E por falar em Série B Tem mais gols por aí Vai Em casa O Paraná pegou o Sampaio Correia E venceu por 1 a 0 O único gol da partida Foi de Rafael Costa De falta A vitória foi a primeira Do tricolor paranaense Em três jogos Alívio para o técnico Fernando Diniz O Atlético Goianiense Empatou com o Bahia Gol de Jorginho Para o Dragão E Alexandro Para o Tricolor Baiano Beca Feirão Atacadão dos Eletros Cozinha compacta Em raço e tatiaia Em dois padrões de cores Senta e nove e noventa iguais Samsung Galaxy J1 Quad Core E tela de 4.3 Só quarenta e sete e noventa Iguais sem juros LED de quarenta e três Full HD Apenas cento e vinte e quatro e noventa iguais Sabo e fone com tela de cinco Dual Chip 3G Só vinte e oito e noventa sem juros Máquina de lavado As tempos e onze quilos E sexto em nox Só noventa e nove e noventa iguais Mega Feirão Atacadão dos Eletros Geisel Em frente ao Almeidão Combustível Segundo o dicionário Qualquer corpo Que combinado com outro Produza uma reação química Liberando energia Na forma de calor Tem combustível Que já nasce como brasileiro Os outros A gente desenvolve aqui Nova gasolina Petrobras Grid Maior desempenho Máxima eficiência Petrobras Grid Gasolina Se escolhe assim Vem aí Um grande encontro romântico Balada romântica A novidade do momento Monte do forral Acabou Me apaixonei por outro E não é mais cegueiro A mais romântica Desejo de menina E a banda das multidões De volta a João Pessoa Galicia Dia 12 de setembro No Forroque Não perca essa oportunidade Garanta seu ingresso E venha fazer parte Dessa história Vendas e informações No Forroque 3246-5858 Meu coração é seu Dom Ele é todo seu Dom Vamos lá Nunca Glória Eu passarei Campeonato Brasileiro Série B Oferecimento I-Food Baixe grátis agora o aplicativo Que mata sua fome Petrobras Grid Gasolina Se escolhe assim OLX Baixe o aplicativo E anuncie grátis Desapega você também De volta De volta na Série B Já já voltamos para De volta e voltamos Para o estádio Independência Para por enquanto América Mineira 1 Botafogo Carioca 1 Olha pela Copa Paulista De futebol Eu recebi há pouco Um telefonema Do Fran Papaiordano O Fran que foi o homem Que comandou o futebol Corintiano Não é? O Fran tem o seu filho Franzinho Jogando no Nacional Que pela quarta vez Teve a quarta vitória Consecutiva E hoje num clássico Dentro da Copa Paulista Venceu na Acomendador Souza O Aldax Por 3 a 0 Parabéns ao pessoal Do Nacional Do Juventus E a todos os times Que também jogam A Copa Paulista Já foi mostrada aqui Na nossa rede TV E um abraço Ao meu amigo Januário O homem de Avaré Grande Janu Querido Janu Muito querido Mas que está no Tatuapé Bairro nobre da cidade Assistindo também Ao futebol da Série B Voltamos para o segundo tempo Olha que antes Não falei de você Me perdi na hora Mas agora falo E falo mesmo Alô Silvio Luiz Minha Nossa Senhora Seu Silvio Pelas barbas do profeta Com cara De quem almoçou bem Hoje Acerte o seu aí Que eu vou Arredondar o meu aqui As imagens já Da arena Mandou um amigo meu aqui Mandou uma informação Do Juarez Dizendo o seguinte Que o Oito só será Do América Em Dois mil e vinte e nove Tá dada a mensagem Tá ratificado É que nem o Corinthians Atenção Vai ser dada a saída Está Valendo Tá falando Não É a mesma coisa Quando fala O estádio do Corinthians Só vai ser daqui Não sei quanto O estádio do Palmeiras Que é do Que é do Quem construiu Mas isso é no papel Na prática O estádio é do nome É sempre foi Historicamente Vamos dar uma repassada Naqueles resultados Hein Cabela Olá senhor Além do empate Entre América e Botafogo Tem o CRB1 Criciúma 1 Paissandu 1 Oeste 0 ABC e Boa Não saíram do 0 a 0 E Náutico 1 Bragantino 0 Resultado para o ABC Péssimo O ABC continua no Z4 Matronelo goleiro do América João Fica Agora aqui em Osasco 17 horas e 30 minutos Logo depois Você acompanha O Big Games Vamos viajar Para os games De anime Animes Pokémon Digimon Dragon Ball Tudo isso Vai acontecer hoje No Big Games Pronto Abaixo com a Esse é bem veterano De 36 anos Passagem para o Cruzeiro Pelo próprio Botafogo Leandro Guerreiro Que você está se referindo Um jogador bastante experiente Para a bola aí Henrique A deixada foi para o lateral Roberto O lateral favorece a Henrique Topo Botafogo E está aí o nosso glorioso Mancini Contando a sua experiência Contando ordem ali Ele saiu Não saiu Agora sim Agora é do América de novo Robertinho procurou Encontrou Olha boa Vai para o segundo palo Olho do lance Repensão O cara foi Queima a roupa E levanta mais uma vez Toda a categoria No goleiro da seleção Olha só E o Mancini Vai bater um escanteio Do lado de cá De pé direito Ela vai Para o meio do pagode Do Botafogo Está arrumada a casa Olha quem viu aqui Atrás de Jardel Vamos até De novo De congestionamento Ali na zona Na zona Do raciocínio Me lembro É muito choro Certo E quando eles são Do botafogo Que viram De Deus E agora é Põe embora Bombeiro É trobado Por favor Marcia Eu sei Vai 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 E aqui atrás O que é que é Não E aí Vai bater Também Pode ir Amaral Indivíduo competente O companheiro, se quiser se for, não é que deixaram saudade Esse peru daqui atrás do Caleto O cara do Neilton E agora? Passou e ficou com ele, vai embora Se não soltar, vai ter uma cacetada aí Merda, bola do Caleto Foi por trás, fez a pauta, tá marcada Pauta marcada, cometida pelo Robertinho Não há nenhuma dúvida de correlação Feitura da pauta Esse negócio que ele tá fazendo aí Ele gosta de andar de ré, rapaz, não? Ele gosta de andar pra trás Eu não sabia isso aí Foi isso que eu estranho Talvez seja porque ele queria ficar sempre olhando pra bola, né? Pra ver se o cara tá ajeitando bem ali ou não Ele mostrou o apito pra dizer Só chuta quando eu apitar Foi ali o Jardim e o Caleto Ela foi É, dessa vez não deu na caneta Tiro de meta para a equipe do América Bandidos estão na rua A polícia está em busca Esta perseguição da polícia Nadal, você acompanha no Operação de Risco Hoje em 10h15 Pega o ladrão Olha como eu diria o meu amigo japonês Compring ou não? Só que eu não vi o que aconteceu Ela tava lá na frente E o Caleto de novo, hein? A Fernandinho A Fernandinho O Diego O Papafogo veio bem animadinho pro segundo tempo Que é aquele que tá tomando Os primeiros iniciativos A jogada contra o Wesley e a moira do Botafogo mais uma vez no lateral. A revista no lateral brava aí. O projeto do João, já estamos quase com sete minutos, no horário de inverno 17h36. Inverno, na realidade, não existe. Já choveu, não sabemos se vai chover. E ali está. Quem está encolhido agora é o time do América. Para não dizer que está encolhido, está encolhidaço. Saiu a colar ali do Raul. Ela veio, olha... Ui, rapaz, ninguém marcou aqui dentro da cozinha, hein? Então, esse vai ser o retrato desse segundo tempo. O América lá atrás, o Botafogo saindo para ganhar, se arriscando no contra-ataque. Mas tem que se arriscar, porque se não se arriscar, fica... Quando a bola é sua, é sua. Quando é minha, é minha. Aí o jogo fica empatado. Alguém tem que se atrever para buscar o resultado, não. O que precisa ficar claro é que, mesmo ganhando, o Botafogo não assume a liderança do campeonato. Se conseguir ganhar, vai a 36 e o Vitória tem 37. Já o América, se conseguir uma vitória, vai se igualar ao Vitória em número de pontos. Aí o critério qual seria, Capé? É, como eles vão ter o mesmo número de vitórias, né? O critério acaba sendo o saldo de gols. E a pessoa fica só olhando? Então, na prática, o América precisaria fazer uma goleada diante da equipe do Botafogo para tomar a ponta da competição em relação ao Vitória. Porque a diferença de saldo entre eles é de 3. A série B tem algumas características próprias, né? Por exemplo, hoje se fala muito que os meias armadores, como é o caso aí do Daniel Carvalho e do Mancini, que eles têm que ajudar os times a sair na marcação, acompanhar os laterais, etc. Isso está fora de propósito aí. São dois jogadores veteranos, mas que não tem um ritmo para isso. Boa chegada da equipe do América daquele lado. A marcação é feita pelo Diego. Toque foi do Tony. Mancini trabalha. Onde é o aqui para trás? Vai bater o olho no lance. E a Nossa Senhora, pelas barbas do profeta, fica tudo arrepiado, o goleiro Jefferson. Olha onde passou a criança, cara. Toda a experiência do Mancini. Clareou, meteu a chupeta nela. Tendo trabalho os dois que marcam ali no meio campo do Botafogo, hein? Serginho e Ararul. É, mas o Botafogo tem uma melhorada boa no segundo tempo. Aquele lado, Raul. Atral para a equipe mineira. E, mais uma vez, o Raul vai mexer com a mão nela. Para lá, na frente, o Tony. É certo, subiu na Caconda, cara. Subiu na Caconda, subiu na Caconda. O cara foi cabecear, o cara põe um no outro. O jogador é falta, cara. É isso. Você que tem 200 anos de futebol, não sabe o que isso é fata, cara. Olha aí, o que é isso aí, cabelo? Isso aí é o canal que você pode se comunicar com a gente, né? Pelo Facebook, tá aí o endereço, né? Facebook.com.br esporte na rede de TV. E também tem a hashtag, né? Olha a hashtag, quando a gente tá chegando a mãe, né? Então, usemos, usemos, então, o verbete em português. Jogo da velha. Você fala assim, olha o Marcini, que pé na bola, no meio ali, entrada na cozinha, pronto, arrumando a cara. Você fala assim. Senhor, ó. Ao vivo, será? Ah, senhor, então, eu tô voltando agora ao vivo com você. É o seguinte, tem duas informações que eu queria passar. Uma que pode ser quebrado o recorde hoje aqui, de público. Do time do América. O recorde era de 12 mil, espera-se de 13 mil pra cima hoje aqui. E a segunda coisa é que começaram a vender cerveja novamente nos estádios e hoje foi feita a experiência aqui. Então, no primeiro tempo, vendeu. No segundo tempo, não vai vender. Mas no primeiro tempo, vendeu cerveja à vontade. Então, fica aí a expectativa pra o que pode acontecer com a venda de álcool novamente dentro dos estádios. Aliás, foi exatamente em Minas Gerais que a semana passada autorizou a volta da venda de cerveja nos estádios. Fizera uma experiência já no domingo passado e hoje, outra vez aí, só tá enchendo a cara. Olha o Tony. Marcini no vazio. Vai dar uma pesquisa de gol pertinho. Está chegando toda hora aqui. Toda hora aqui, o lateral direito, hein? Esse número dois aí. Está chegando toda hora aqui. E a defesa do Botafogo. Está dormindo. Olha aí. Olha a jogada do Marcini de novo. Olha o que é a experiência, hein? Caramba. A experiência do jogador. Qual é a idade do Marcini? O Marcini de 34. Deixa eu dar uma checada pra ver se é realmente 34, se eu não estou sendo traído pela memória. Não, 34. É o menino. Estou apertando aqui, lá, no Elite. Aliás, Silvio, dos 22 que estão em campo, o mais jovem do Botafogo. 19 anos, Caldeira. Tem gol na Série B. E é do Boa. O ABC em casa, perdendo para a equipe do Boa. O Sport Chapinha coloca o Boa na frente e vai tirando o Boa do Z4. Todos os jogos desta rodada, começando às 16h30, tiveram os seus placares movimentados. Foi pó, né? Silvio. Ao vivo. A torcida agora reclama bastante do juiz. E eu tenho observado aqui os jogadores e até os bancos aqui, dizendo o seguinte. Ele está muito longe do lance. Sempre. Sempre. E agora estava longe. E ele não viu a contoverada. Não teria visto uma contoverada que a torcida está com o grande dele. Do jogador do Botafogo, do dedo de meia. Deixa eu dar uma foto no primeiro tempo aí. E realmente, também, também longe do lance. Vai ter alteração aí. Vai, Silvio. Vai entrar o número 16 do Botafogo. Vai sair o número 11. Sai o 16. Entra o 16 do Botafogo. É o Elias. É o meia. E sai o 11. Diego Jardel. Vai embora o Jardel, número 11? Agora, só uma confirmação. Só uma confirmação. O Jardel, é Elvis ou é Elias? Na minha tarjeta aqui, está Elvis. Mas eu vou olhar o oficial, porque eu escrevo. Pode ser que eu tenha errado. Acho que não. Tudo bem. Conhece ele? Jogador de 24 anos, né? Mas é Elvis ou é Elias? É, bom. Pelas minhas anotações, é Elvis. É Elvis. Jogador, mas o Ceará vai confirmar já já. Jogador de 24 anos. Tá aí. Jogador de 24 anos, que apareceu na equipe do Paraná Clube. Já teve uma passagem pelo futebol português. Leiria, Benfica, inclusive. E jogou na América Mineiro também. O Jogador, que carrega o jogo, Lucid, cadê isso? O Botafogo está pretendendo com isso, dar um pouco mais de velocidade para o jogo. É isso. Ele já jogou, inclusive, de titular, quando estava a molecada toda do Botafogo jogando. Agora foi para o banco. É, tá bom, Henrique. Henrique, beleza, hein, Henrique. Agora vir, hein? A intenção foi boa, tá bom? Tudo bem. Fazem cópia que ninguém viu, Henrique. Eu passei atrás do Piareta. Olha a brincadeira na cozinha. Sujo, aventar, moçada. Depois vai dizer que eu não avisei, hein? A brincadeira vem agora com o Serginho. Henrique, vai. E vem. Ninguém ajuda, ninguém encosta, mas o lateral é do América. Veio lá de trás, mas deixa eu, 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 eu sei que o bater lateral é melhor que eu tenho. TornalchMS salvo. E lá de lá de Again. que vim pra cima de nós é eles. E foi isso que o América fez. Se aguentou, segurou, respirou e agora tá indo pra ataque. Essa é a bola do Tony. Aliás, estão chutando muito mais do que chutaram no primeiro tempo. Então, aliou, eles mandam o sapato, não quer saber, não. Agora, pra fazer um gol nesse goleiro do Botafogo, no Jefferson, de fora da área e dez passos longe da risca da grande área, vou te contar, companheiro, é um acontecimento. Se fizer um gol nele de fora da área, do intermediário, é feriado, né? Você não vai tomar um gol com aquele goleiro do Barcelona, tomou um, né? Ah, acredito que não. Foi o Barcelona, né? É, acontece, mas... É, são as melhores famílias. É, é o vice. É, na bola pro Botafogo, vai chegando o Navarro. É, é do Botafogo! Confira comigo no replay, foi, 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 foi. E ele, Navarro, é dele a camisa número nove. Quando eram jogados redondos, 17 de um segundo tempo em Belo Horizonte, e ela foi lá, manançou o caminho do mundo no gol do América. E eu fiquei numa dúvida aqui. Neilton! Essa camisa do Botafogo derruba qualquer um. Vamos repetir de novo, então. Olho no lance. Lá vai ele, Neilton. É, é do Botafogo! Confira comigo no replay, foi, 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 foi. Ele, Neilton! É dele a camisa número sete. Quando eram jogados redondos, 17 de um segundo tempo, ela foi lá, manançou o capim no fundo do gol do América. E você, Ceará, o que é que só você viu? Pois não, Silvio, o Elvis fez aquilo que o Juarez estava dizendo que ele ia fazer. Deu rapidez de mobilidade, tomei o campo pra frente ao Botafogo. O que aconteceu? Ele meteu uma bola pro Neilton, que teve a tranquilidade, porque estava desmarcado, a tranquilidade de escolher o canto. Tirou o goleiro e meteu o Botafogo na frente, senhor Pio Luiz. Esse é o Neilton, que pintou como um craque no Santos, que depois passou pelo Cruzeiro e que, de repente, se sumiu do noticiário. Ele chegou no Botafogo, se ajustou, entrou em forma, já fez um gol no último jogo do Botafogo contra o Ceará. E quando a bola caiu no pé dele agora, era gol, porque ele tem realmente o domínio da bola, né? Vocês estão vendo o que é que a camisa faz com a gente, né? E esse Neilton? Segundo gol do Neilton no Campeonato Brasileiro, né? Revelado pela equipe do Santos, né? Comparado em determinados momentos pelo visual com o Neymar, só pelo visual, não é evidente. E com passagem pelo Cruzeiro, ele sumiu, né? E agora está retomando sua carreira no Botafogo. Olha que bela falta pra equipe do América bater, hein? De direita. Rameu! Não, não bateu, não. De direita, tiro no meta só. Deu escanteio. Deu escanteio. Deu escanteio. Deu escanteio, mas eu não vi a bola bater na mão dele, não, hein? É, ele consultou a bandeira, Silvio, e o Mancini correu em cima dele e falou, bateu na mão. Ele olhou pra bandeira e meteu a bola e indicou o escanteio, voltou atrás. E a bandeira indicou o escanteio. Muito bem. Sim. Nada como ter uma bandeira pra ajudar a gente. O senhor ficou. Agora, qual é a dívida do Américo? O Américo tem que manter a calma. Se tomar o terceiro gol do Botafogo, acaba o jogo, né? Há quanto tempo o Ceará... Olha de novo a velocidade do Botafogo. Está bem traçando aí. Vem por trás da porta, está dando vantagem. Oh! Não foi nada não, caiu sozinho. Ele sofreu a falta, ele deu vantagem e aí caiu sozinho. Quanto tempo que o Américo não perde aí, Ceará? São nove jogos, Silvio. Oito vitórias e um empate. Ele está invicto ainda aqui. É... Na independência. Alamado aí pelo Henrique, que vem de novo a equipe do América. Limpou, clariou. Opa! Passaram o jogo nele ali. Valeu, não sim. Não deu, falta? Não deu. Também ele estava lá. Ele estava na Praça Independência, a falta foi aqui no outro, ele não viu. Longe da jogada, da arbitragem, nessa jogada de equipe do América. Minha gente, o que eu vi? Ô, madame, como é que é? Olha aí, olha lá. Viu? Viu? O Jardimio passou o jogo nele lá. É, e o Carleto está falando para ela, olha, dona Oriana, a senhora tinha que levantar a bandeira e marcar falta. A senhora pode marcar falta também. A senhora Fernanda. É, não é, eu falei, eu sou o nome dela, porque eu não conheço. Então, é o seguinte, eu falo, olha, a senhora pode marcar falta, mas aí só para marcar esse campeão, não? E vai ter uma disputa absurda aí, entre o Carleto para cobrar falta e o Mancini, né? São os dois que sabem bater bem na bola. Fala, será? É, ela levantou e abaixou a bandeira. Ela cometeu um erro. É, ela ficou insegura e agora ela está sendo perguntada pelos dois jogadores, dois jogadores, um de cada time. O juiz vai dar a bola ao chão, pelo que eu estou entendendo. E o Fred Blanc? Uma confusão ali, meu amigo. Ah lá. Ficou meio complicado ali, entendeu? Desde o escanteio. Desde aquele escanteio que ela... Ela disse que bateu no Jefferson. Eu não vi a do jeito. Viu? Honestamente. Como o Mancini foi reclamar, ele tentou ouvir. A arbitragem complicada, viu? É um detalhe, 14 mil pessoas aí torcendo para o América, né? Ah, sim. O juiz sabe disso, né? Tem gol na Série B. Tem gol. E é o vira-virou do CRB, hein? CRB 2, Criciúma 1 e com esse resultado o CRB vai se afastando do Z4. Vai ser a Luba ganhando do Oeste de 1 a 0. Vai sair o primeiro cartão do jogo. A falta em cima do Robertinho. Esse Robertinho também, de Robertinho, não tem nada. O cara tem quase 2 metros, pois chama Robertinho. Tem alto. E a preocupação toda do Arquivo do Botafogo, que é o da seleção brasileira, o Jefferson. Ela foi, olha lá, olha no lance. Levantou, não levantou. Dava ou não dava? É, madame. Tá começando a azedar o molho, hein? Tá começando a desandar a maionese, hein, madame? Ó. Vai se ligar lá dentro. E o Zé começou mais uma vez. E cobrado com a defesa. Deixaram o cabelo ser assodinho. O povo vai clamar de impedimento, quer ver? Não tinha nada de impedimento, não. Mas ela levantou a bandeira. É, madame. Vai queimar o feijão, hein? Ô, Silvio. Oi, ô. Eu fui ali conversar com o pessoal do América. Reclamaram bastante, né? O assistente técnico do América, o Claudio Prates, ele me explicou que ela levantou a bandeira para o juiz apitar impedimento. Ele olhou e apitou, mas ela abaixou a bandeira porque ela viu que ela estava errada. Essa foi a confusão. Ela errou. É, já que ela marcou, tem que ficar com ela em pé. Já vamos agora para 25. Botafogo na frente, 2x1 em Belo Horizonte contra o América. Resultado que coloca o Botafogo isolado na vice-liderança. O final de vai ganhando do Bragantino, 1x0. No sério que vem, vai derrotando o Pinchu, uma 2x1. E o Boa vai ganhando do ABC, 1x0. O Pedro Pinchu, não vai derrotando o Bragantino. O Pedro Pinchu, não vai derrotando o Bragantino. O Pedro Pinchu, não vai derrotando o Bragantino. O Pedro Pinchu. Vamos tocar para dentro, você não vai derrotando o Bragantino. Olha lá, ninguém mais. Olha lá. Fez ali na direção do Torcano. O América quer ver o Botafogo aguentar esse sufoco agora. Só que foi no Thiago. Olha o guerreiro. A minha fala para isso também, Wesley. O Ia vai fazer falta, não vai? Vai. Lógico que vai. Eu vou eliminar. Olha o gol de quem é. É o gol de empate da equipe do Oeste. O Paysandu tinha aberto o marcador. O Oeste chega ao gol de empate. Paysandu 1, Oeste também 1. Esse resultado vai afastando o Paysandu da briga pelo G4. E o Oeste ainda não pode respirar não, viu, Silvio? O Oeste está cinco pontos à frente. O primeiro dentro da zona do rebaixamento, que agora é o Lugardense. Está lá atrás o Thiago. Olha o presente que deram para o Elves. Olha lá. Opa, 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 opa. Brasileirão Série B é aqui na Rede TV. Pertobras Grid. Gasolina. Se escolhe assim. Vocês estão me dizendo aí, quando é dentro do Correio do América? Vai trocar. Vai mudar. Vai sair o Sávio do time do América. Sávio. Aliás, vai sair o Mancini, número 10. Vai entrar o Sávio, número 9. Ele vai tirar o meia, vai meter o centroavante Sávio, número 9. E já entrou o número 18, Luiz Henrique, o garoto do Botafogo. E saiu Neilton, camisa 7. Repetindo para você, senhor. Sai Neilton, camisa 7, do Botafogo. Entra Luiz Henrique, 18. No time do América. Saindo Mancini, camisa 10. Entrando o Sávio, o número 9. Vamos por partes, como diria, já que o Thiago parou. Número 9. O Sávio. Jogador que até outro dia era titular da equipe do América. Disputou o Campeonato Mineiro. Jogador que se aposta bastante. 21 anos, senhor. Está entrando aí, jogador de área. Luiz Henrique, camisa 18. Grande revelação da equipe do Botafogo. Já fez três, quatro jogos com a equipe do Botafogo. E fez três gols. Abre a casinha ou fecha a casinha? Não, não. Eles estão... O Botafogo fez a modificação para manter o mesmo ritmo no ataque. Quer dizer, não é eu que eu acho que já estava esgotado fisicamente. E botou o menino que é goleador. Em quatro jogos, fez três gols. Quer dizer, é ele que está na parada para ver se o Botafogo faz o terceiro gol. E o América mexeu também para empatar. Eu estou me fazendo a feira atrás do meu diretor do Robertinho. Quando eu digo que mexeu para empatar, é porque, característicamente, está tirando o Mancini. Então, jogador que arma um jogo que tem 30 e poucos anos. 34 também. E bota um cara que tem 21 que é goleador. A dor ensina a gemer, companheira. O negócio é o seguinte, não sabendo que a arbitragem é fraca, não tem que tomar conta dela. Qualquer coisinha que a moça faça aqui, que ele apete e ela. Ah, vai dar. Estão reclamando. Estão reclamando mais que... Estão reclamando mais que... Estão reclamando. Estão reclamando dentro do campo. Uma câmera dentro do campo. Um jogo na Série B. Náutico amplia. Agora, Náutico 2, Bragantino 0. É um resultado que não coloca o Náutico no G4, mas aproxima o Náutico dos quatro melhores da competição. O que você estava falando, Ceará? Desculpa. Não, é que naquele lance, Silvio, aquela reclamação toda que foi todo mundo para cima do árbitro, eles queriam um pênalti. Naquele lance que foi todo mundo para o chão, eles acharam que o jogador do Botafogo meteu a mão na bola. É aquilo que você falou exatamente. Estão metendo pressão no árbitro para ele meter pelo menos uma na cal. E agora ele pega e dá um cartão amarelo para o caneto. Fizinho fraco, hein? Aliás, a média da arbitragem brasileira hoje é essa daí. Uma hora é pena, a história não é. No domingo não é pena, na quarta-feira é. Então fica aquela festa toda. Você tem um critério ainda. O critério é aquele. A intenção não vale mais. Aliás, eu quero saber quem é que descobre qual é a intenção. Só Jesus Cristo, cara. Vale a intenção. Que intenção do quê? Já passamos de meia hora. Ó, é a permissão de novo. Salvando o bicho da massagem, a goleira do Botafogo. Esse negócio de pênalti, de ter intenção, foi que tirou o Thiago Silva da seleção brasileira. Ele meteu... Até o presidente da CBF falou, esse nunca mais. Para fazer pênalti desse jeito, foi o que ele fez. Saiu, entendeu? Mas ele não teve a intenção. Tem gol na Série B. Tem gol e é do Paysandu. Leandro Cearense mais uma vez. Paysandu 2, Oeste 1. Paysandu vai chegando a 30 pontos. Lembrando que o primeiro dentro da zona de classificação é o Bahia, que tem 33. E esse futebol que ele está apresentando aí, de cadência, de distribuição de jogo, com a característica dele. A falta perigosa... Senhor, o apelido dele... Desculpe, senhora, você não chamou. O apelido dele é... O apelido dele é Tony Talibã. Muito bem. Tony Talibã. Ok. A falta para aponésse o time do América, prepara-se Toscano para comércio. Dois no biombo. Mas como o pessoal protege a situação? Dois. O primeiro meia dúzia é o Raul. O onze é o Toscano. Vai você ou não é? Vai você ou não é? Olha aqui. Toscano na Baiera, olho no lance e pronto. Está arrumada a casa do Botafogo. Ficaram meia hora para desceguir ali, hein? Vai você ou não é? Vai você ou não é? Será que é assim, meu? Vai você ou não é? Vai você não. Agora vou ir. Vamos ver se o Botafogo consegue aguentar se massacra aí. Robertinho. Todo time do Fogão no campo de defesa. Mas o tempo passa, mas é por favor a equipe do Botafogo. Sai, 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 sai. Sai, sai do time. Sai, hein? Presente. Guerreiro. É, em resumo aí, Silvio, com os agressos, certo tem 20 minutos aí o Botafogo para aguentar e o América 20 minutos para fazer um gol. Eu acho que o Botafogo só tentar segurar esse resultado 20 minutos é muito tempo para tentar aguentar. Embora, conforme eu disse, seja uma defesa muito bem qualificada. E aí, o Botafogo está chegando. Hum, toscano! E agora? E agora? Onde ele estava? Estava no Mineirão. Vamos visitar o... Quer ver? Vamos ver. Aí, para você? Para mim, Pedro. E aí, China? O jogador do Botafogo se atirou na frente do jogador do América. Ele não deu pontapé, não foi na bola, nada. Ele se atirou ali. Do jeito que o juiz está gritando, ele não dá na cara que ele não ia dar. Ela também não levantou o braço, a bandeira, não ficou do lado. E a manda do América do lado de lá, em arremesso lateral, com a presença do... Não vai na remessa, ele acabou o Marinha do Pato. Vem, Couto, Couto, Couto. E aí, Sérgio, com o Robertinho. Vamos, vamos, vamos! Vai, o Divaninho, no banco. Boa! Opa, opa! Tem que botar a bola no chão. Pode ficar nesse meio belê aí. Olha o Couto Medinho. Olha o Tony. Olha a abertura que deu. Vai batendo ali. Olho no lance. Depersona sobre loja. Foi uma estirigada, professor. Olha o Thiago. Já sabia, ele não disse que foi nesse canteio, não. Que boada que ele deu, hein? Parece aquele avião antigo, chamada Constelite. 737, da modernidade. Robertinho. Pode mudar o jogo para o lado de lá. Tem lá por aí o Raul. Tem por ali também o Ed, o Alisson também. Está todo mundo perdido o bolo. O Botafogo não adiantou. É adiantar, acho que tem que adiantar um pouco mais a marcação. Está deixando os caras vir para cima. Está deixando. E quem tinha que chamar essa bola aí era o Daniel Carvalho. Um, tinha que chamar a bola, Flávio. Essa bola é minha. Como diz o treinador, essa bola é minha. Me dá aqui que eu vou arrumar esse meio de campo e vamos tocar a bola. Está vendo como é que está? Pode dar chutão para frente. Dá chutão, a América vem e pega a bola. Tem que tocar. Sai, 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 sai. Você viu? Viu? O Daniel Carvalho está lá do lado direito, lá na extrema direita, sozinho, sem marcação nenhuma e ninguém toca a bola para ele. Essa também é uma verdade. Ele está lá do outro lado, está fora do jogo. Parece que está no outro jogo. Olha lá. Apareceu ali. Olha ele aí. Agora ele vai segurar a bola, vai orientar. Já teve um jogador caído ali no meio. Acho que é o Tony caído. Por isso que ele ficou a bola para a porta. Tem um jogador caído ali. Olha aí. O Tony está ali, mano. O Tony. Aí, uma chuteira. Foi todo o perfeito do Daniel Carvalho, jogando a bola fora para o rapaz por dentro do macho dele. É lógico, vai ganhando os outros. Deixa o dar para fora. O Pedro Guerreiro, recado, lateral para a equipe do Navarro. Não vai aparecer por ali o Diego. É na hora de entrar o Jolinha, não é? É o sábado. Dia 15. Dia 15. Vai entrar o número 13, Falber, lateral direito. Isso aí, Robertinho, número dois. De Robertinho não tem nada, o cara tem um metro e noventa quase. Valber, vem aí. E aí, Capela, Valber. Jogador de 28 anos, o Silvio que apareceu no comercial de Ribeirão Preto, depois passagens por muitos clubes do Nordeste, dentre eles o América de Natal, o Botafogo da Paraíba. Já chegou trabalhando ali, trabalhando bem. Com o Tony na crava, por baixo ali no meio, o Renan. Vantagem. Ele gosta de dar uma vantagem esquisita, mas tudo bem. E aí, Henrique. Valber. E veio com fogo aceso na terra do Rio de Janeiro, o América, segundo pau de Canela lá dentro do Renan. Tem um jogador do Botafogo caindo ali. É o Carleto. É o Carleto. O Carleto, quando eu vi o Valber entrar com esse fogo todo, já se... O Valber deitou e falou, ó, vamos parar pra pensar aí, que eu acho que o cara botou o Valber pra jogar nas minhas costas aqui, hein? Fala aí, ele vai sair, hein? E o Ricardo pode mudar uma vez só mais. Vamos para 40 minutos, hein? Claro que isso aí também é melhor. 20% disso daí é Miguelar, né? Então é Miguelar, estamos ganhando o jogo, fora de casa. Vai ganhando no mínimo aí uns 3 minutos. O Ricardo vai colocar em campo, senhor, um zagueiro. Ele não tem lateral à disposição, só tem zagueiro. E o jogador gosta de sair de maca, né? Os que dão azar, desgraçado e tal. O cara pode subir na maca, fica firme. Sabe, tudo... Não quero, não quero, não quero. Quando não dá, não dá mesmo, olha lá. Vai, vai pular já. O cara é gelado. Olha o Tony na cobrança dos cantos aí. O Botafogo tem que segurar, deixar o tempo passar. Vai enraxar ali, olha lá. O Wagner, que foi goleiro do Botafogo, foi porque ele tem mais jogos do que o Jefferson tem no momento. E o Wagner falou, o que eu admiro no Jefferson é a tranquilidade dele. É um cara que não se afoba nunca. Ele vai me ultrapassar no número de jogos. O que eu tenho, pelo que eu consegui no Botafogo, ele vai chegar a 400 jogos pelo Botafogo. Mas eu admiro por causa disso aí, você viu? Ele faz uma defesa, faltando 4 minutos para acabar o jogo. Parece que ele acabou de tomar um copo d'água. Tem cartão amarelo. Foi dado um cartão amarelo do Eduardo de lá. Tudo bem, até vai embora. O número 10, Daniel Carvalho. Vai entrar o número 19, Otávio, que é jogador de meio campo. E quem tomou o cartão foi o Diego, o número 4, senhor. O número 4, o Diego, por retardar o reinício da partida, acaba tomando um cartão amarelo. Dois cartões amarelos para a equipe do Botafogo e nenhum para o América. Vai dar para o meio ali, ó. Quem arrumou foi o Valberto. E essa mudança foi feita quando eu perguntei para o Daniel Carvalho. O Thiago Carvalho está encostado na direita. O treinador do Botafogo está na hora de sair. Botou o Otávio, que é um jogador muito rápido. Tem gol na Série B. E é do Paissandu. Paissandu faz o terceiro gol contra a equipe do Oeste. Paissandu 3, Oeste 1, Edinho. 4 minutos. Quer dizer o quê? Do Paissandu, Silvio. Do Paissandu vai se consolidando na sétima colocação. 30 pontos, né? Atrás, 3 pontos distantes do G4, né? Atrás do Náutico e do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa já perdeu. Não, o Náutico está jogando. Tem que ser conorado, será? Quanto tempo? 4 minutos. 4 minutos. Eu falei 3, ele deu 4. Vamos aí! Pode ficar da confusão da bagulha ali. O bagulha ficou confuso. Não sabia se comprava a bolsa. Sabia se queria o sapato, a blusa. Ficou ali naquela confusão. Aí, 4 minutos. Em 4 minutos, muita coisa pode acontecer. Já falei a semana passada aqui. Em 4 minutos, nasce gente que não tocava com esse mundo inteiro. Agora não tem pressa o time de volta a pouco. Na cobrança, no time de meta. Na noite, pela Série B, vão jogar Macaé e Ceará. E Mojim, Mojimirim e Luverde. Com esse resultado, a permanecência de resultado, o Botafogo, vai a... 30 e 3. 36. 36, ele tem 33. Exato. Vai para a segunda colocação, senhor. Isolado. Isolado, porque o Vitória tem 36. Exato. Agora são 18 horas e 15 minutos, no horário de Inverno. Henrique. Henrique também é suçador, hein? Vai ver o recado, o Maquiatá, Tati, o Dário. Bora lá. Foi nada não, foi só trombada. Luiz Henrique está aqui no meio. Olha o pôr aí do lado dele. Impressa o América para soltar essa bola. Ó, ó. Ó. Já havia dado a vantagem. Bateu a falta no lugar que não era, mas vamos embora, que está todo mundo atratado para pegar o trem. Tiago. Tiago. A bola está fora. A dona Fernanda colocou que é lateral para a equipe de batalha. Bora. Toda pressa o caneto vai para lá. Quem é que fez o gol? CRB. CRB 3, Criciúma 1. Com esse resultado, o CRB fica na décima primeira colocação e atrapalha um pouco a vida do Criciúma, né? O Criciúma estava numa colocação perto do G4 e já não está mais. Maxo Elfins. Agora o negócio é esse, a batalha no Botafogo, ó. Vou batalha no rapaz ali. Vamos para 49. Acabou dando 4 minutos e a pressa. E o jogo continua, foi bom. Foi emocionante até o final. O jogo foi muito disputado, como é o nível e a média da Série B do Campeonato Brasileiro, não é? E... Olha! 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 E é isso, essa disputa que a gente fala é que vai até na prorrogação que o juiz está dando aí, até se completar de mais 4 minutos. E uma raridade aí, o Jefferson saiu e não ficou com a bola, hein? Normalmente ele sai, a bola é dele. Valeu toda a experiência do Botafogo com as cobras criadas que tinha. Saiu perdendo de 1 a 0, foi buscar o empate, do empate com bola parada, foi fazer o gol do Neilton. Quando meteu 2 a 1 na frente, os caras falaram, agora é com nós. Eu sempre pensei que fosse o Navarro, que eu ia te ver com os dois, eu dei aqui, eu estava querendo que ele fizesse um louco. Não, mas eu conheço o Navarro da Darcy de Lula, alguém de pequenininho, eles são muito parecidos. O Neilton é a cara do Navarro. É que a camisa não dá para você ver, né? Não é uma... Não é... Não conhece ninguém, não é? É complicado. É complicado. É complicado. Mais uma falta contra o Botafogo e vamos para a cor. Pelo meu, está faltando 1 minuto e o Tony está com pressa. Agora vai botar no meio do pagode lá, no centro, onde está a irmada. Toda a confusão na casa do Botafogo. Olha como é que está a coisa lá, olha lá. Ela foi... E acho que já vai embora. Acho que podemos beijar a viúva. 4h30 segundos. Podemos dar um beijinho na viúva. Não sabe o que é bom, mas não conseguiu nada. Tem gol aonde? É do Náutico. O Náutico faz 3x0 para cima da equipe de Bragança Paulista e vai se consolidando na quinta colocação. Subiu um ponto fora do G4. Vai terminar a partida em Belo Horizonte, na Arena Independência. E com vocês, Luiz Ceará, nesta vitória do Botafogo, 2x1 em cima do América. Vamos fazer o Jefferson, eu já estou aqui na boca para fazer o Jefferson. Ele já vai sair aqui. Está saindo aqui já. Vamos gravar, vamos falar com ele aqui. Jefferson, goleiro da seleção brasileira. E que hoje, Jefferson, a gente falou, o Silvio Luiz falou, pelo menos 4 ou 5 bolas. Você fez aquilo que o goleiro tem que fazer, catou. Um jogo difícil. A Botafogo jogou um jogo que a gente não se omitiu. A gente foi para o jogo, arriscamos, saímos para o jogo. E graças a Deus estamos coroados por uma grande vitória aqui. É um jogo de 6 pontos. Parabéns para toda a equipe. Como é que você está se sentindo? Vai embora para a seleção, goleiro titular, uma nova fase, uma nova situação. Estou feliz, estou contente. É um momento especial da minha carreira. Espero poder aproveitar o máximo na seleção brasileira para que a gente possa chegar bem nas eliminatórias e, consequentemente, na Copa. Muito obrigado, Jefferson. Goleiro da seleção brasileira, Silvio Luiz. Na verdade, o Botafogo venceu o time do América aqui. O que fez com que o América deixasse de ser invicto. Em 10 jogos, agora ficou com 8 vitórias, um empate e uma derrota. E o Botafogo tem a sua segunda vitória consecutiva. Um time que o técnico quer que fique melhor. Um time experiente. Um time que joga mais para vencer. Silvio Luiz. Obrigado, será uma boa viagem de volta. O Capela, por gentileza, os resultados dessa rodada. Faltando dois jogos ainda. É, ainda não estão encerrados. O Náutico vai ganhando do Bragantino por 3 a 0. O ABC perde para o Bom Esporte por 1 a 0. O Paysandu faz 3 a 1 no Oeste. E o CRB vai ganhando do Criciúma por 3 a 1. Os quatro primeiros, Silvio. Vitória, Botafogo, América Mineira e Bahia. Os quatro últimos, no Verdense, ABC, Mojivirinha e Ceará. Agradecendo a Boa e Ceará, o Alencio Bairro e o Almarino de Café da Frutena por terem me ajudado a fazer mais essa transmissão aqui na Rede TV. Queremos desejar a você um bom final de semana. É o seguinte, se for dirigir, não beba. Brasileirão, Série B é aqui na Rede TV. Brasileirão, Série B.